Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos de volta a Heartsofairon4, começando aqui no canal do Wacky para vocês. Vou continuar essa campanha de Itália, galera. Antes de mais nada, vou pedir para, como sempre, né, descer aquele like aí, deixar aquele comentário, enfim, toda aquela coisa que vocês já sabem. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever e ativar o sininho, ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui para vocês. Beleza, galera? Beleza, né? Estou posicionando meus exércitos aqui, deixa eles se posicionarem. A gente vai, precisa declarar guerra na Finlândia. Estou justificando aqui também, aproveitando aqui e justificando na Suécia, né? Eu preciso muito declarar guerra na Suécia. Seria, inclusive, interessante que nós declarássemos na Suécia antes de declarar na Finlândia, tá bom? Seria bem interessante. Deixa eu até ativar esses ataques aqui. Estão no modo agressivo, né? Ah, vai para o modo agressivo aí, só para a gente fazer isso aqui rápido, então. Deixa esses caras se posicionarem. Eu acho que dá tempo de esperar, certo? Certo? Sete de abril, isso aqui termina quanto? Vinte e nove de março. Beleza. Então, dia vinte e nove de março, nós atacamos dos dois lados aqui. A gente espera vencer essa guerra aqui com uma certa tranquilidade, né, galera? Let's go. Vamos lá. Ah, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro. Let's go, let's go, let's go. Ah, o que que tá rolando? Você tá me dando exército, não? Não quero. Thank you. Beleza, thank you. A galera aqui tá passando mal com o supply aqui, né? Que não é o ideal. Beleza. Deixa eu declarar essa guerra aqui. Tá. Legal. Ah, ele se juntou à fronte unida. What? Sério? Véi do céu, isso aqui vai dar uma merda gigantesca. Porque o Japão vai pegar grande parte desse... Ele tá com 81% de contribuição. Eu preciso sair fora dessa guerra. Eu preciso sair fora dessa guerra. Uh, eu vou ter que... Uh, guys, that's not good. Tá, então... Eu vou declarar essas guerras aqui, mas realmente não... Não é a melhor ideia. Out to arms. É, já se uniu ali automaticamente. Tá bom. Eu preciso finalizar essa guerra com o Japão, porque senão vai dar merda, galera. Isso aqui é território que eu realmente preciso, né? Só que como o Japão tá em guerra com a União Soviética... Ou, com a China. E como ele tem a maior contribuição, ele provavelmente vai ganhar a maior parte ali do que deveria ser meu, tá? Então... Ah, bem ruim. A galera falou pra eu pegar isso aqui, então, let's go. Geralmente eu não pegaria, não. Vai pra um suporte, ok? Uh, deixa eu pegar... O Night Vision aqui, porque sim. Aí vamos capturar esses caras aqui de uma vez por todas. Qualquer coisa eu levo um exército grande pra lidar com aqueles caras. Pega o... O moderno aí também, porque não. Bem à frente do tempo, mas tudo bem. Eu não vou justificar em mais ninguém. Realmente não vale a pena. A gente vai ter que aguardar um pouquinho. Antes de qualquer coisa. Mas alguém pode ser anexado. Quem? Hike é legal. Hike, 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 hike. O seguinte. Isso. Me dá seu exército aqui, Hike. Pera. Vai. Me dá seu exército. Record Force. Dá tudo aqui. Certo? Deu, né? Exatamente esses caras aqui, certo? Pra vocês. Na real. Velho do céu, quanta tranqueira. Pronto, agora sim. Vem as escadas pra cá. Deixa eu dividir esses exércitos em dois. Você vem pra cá. Ah, perfeito. Eu preciso de generais aqui. Eu não consigo, né? Ok. Vocês venham pra cá. Simplesmente porque sim. Taca nessa linha aqui. Só vai. Perfeito. Vamos anexar o Hike. Porque. Simplesmente porque sim, né? Nex aí. Anexado. Com sucesso. Hikezão é nosso. Certo? Certo. Esse caso aqui eu não quero. Thank you. E vamos nos preparar aqui também pra anexar agora o Reino Unido. Tranquilo. Ah, eu vou ter que ir lá contribuir com a guerra da China mesmo. Porque senão vai dar merda, galera. Infelizmente vai dar merda. Ah, você já tá sofrendo aqui um pouquinho, né? Poderia colocar um exército aqui pra atacar. Talvez. Tá. É, vamos finalizar aqui em cima primeiro. Depois a gente coloca lá embaixo. Mandei mal, mas tudo bem. Let's go. Você, por que você não tá na fucking guerra, cara? Pelo amor de Deus. Count. Two arms. Só vem. Bora. Thank you. Você não vai? Você não vai aceitar? Não vai, né? Ele realmente não tá afim. Ah, deixa... Esse cara aqui já capturou. Então deixa eu esticar essa linha aqui. E deixa eu atacar desse lado aqui. Beleza. Beleza. Só vai também. Véio do céu. Por que que você não... What the fuck? Certas coisas na vida que eu não entendo. Tá bom. Os dois captularam aqui, né? Legal. Ahn... Ah... Eu tô quase, né? Falta a Albânia, Épiros, Iugoslávia. É que falta a Turquia e o Iraque, né? E a Turquia vai demorar, tipo, 8 milhões de anos pra gente conseguir justificar neles. Tá. Oi, Patrícia, tudo bem? Galera, eu vou tentar. Vamos justificar aqui no Iraque. Eu deveria... Ahn... Não, peraí, peraí, peraí. Cancela. Vamos colocar em você primeiro, na real. Você é o que leva mais tempo. E daí vamos colocar aqui também. What? 21? Tá zoando. Porque ele não tá. O pior é que ele não tá. E em você? 55, tá bom. Esperar alguns dias aqui. A gente faz essas justificativas aqui e tenta... Ahn... Pegar esse cara de uma vez por todas, né? Let's go. Ok, galera. Vamos lá. Vamos justificar aqui primeiramente no Iraque. Bem que eu acho que eu já justifiquei nele. Não consegui declarar na guerra por causa do... Do Império Britânico. Deixa eu justificar aqui na Albânia mesmo. Pegar esses claims aqui. Beleza. Justifica aí. Como é que você tá? Eu estou quase anexando ele. Quase anexando ele. Ok. Falta ponto de poder político. E aí? Falta muito, inclusive, ponto de poder político. Let's go, guys. E aí, galera. Terminamos a justificativa na Albânia. Deixa eu declarar a guerra aqui nela rapidinho. O exército que tá aqui é o exército verde. Vamos lá. Vou tomar isso aqui rapidinho. Isso aqui é pra ser um massacre, né? Não tem nem como a Albânia competir. Isso aqui, ó. Não faz nem sentido. A Albânia é capitulada com sucesso. Por enquanto é isso. Por enquanto é isso. Na real. Exército verde. Monta uma linha. Não consigo montar front ali. De alguma forma montei um front ali. Tá ótimo. Era mais ou menos isso que eu queria. E vocês ataquem nessa direção aqui. Tá vendo? Tá ok. Só vai. E aí, galera. A gente tem mais um pouquinho de ponto aqui. Vamos anexar agora o Império Britânico. Império Britânico anexado com sucesso. Tem um monte de exército inútil aqui. Tá vendo? Uma quantidade de exército inútil. Vamos jogar ele fora. Perfeito. Então, Império Britânico anexado com sucesso. Vamos olhar o que que falta, galera. Se eu quiser formar Greek, Turkish e Iraque. Tá bom. Então, eu tenho que anexar isso aqui. Eu tenho que justificar aqui no Iraque. Vamos tentar justificar no Iraque. 105 dias. Ok. 25 dias é mais ou menos o tempo que falta aqui, não é? É, exato. Ok. Só vamos, né? Vamos ver se vai dar tempo. Tô com medo da China captular antes, tá? Tô com medo da China captular antes. Infelizmente. Ele não aceitaria um tratado de paz ou qualquer coisa desse tipo. Infelizmente, não aceitaria. Então, a gente não tem o que fazer aqui. Ok, galera. A gente já tá pronto, tá? Pra declarar nossas guerras. Deixa eu olhar uma coisa aqui. China, como é que você tá? Tá bem ainda. China ainda tá segura por um tempo aí. O que é deveras interessante. Infelizmente, eles fizeram essa zoeira aqui. Vai saber porquê, né? Deixa... Tô levando a galera ali de novo pra dar uma segurada. E dar uma segurada aqui. Field Hostel pesquisado. Legal. Estão precisando disso aqui só colocando em dia mesmo, galera. Eu tô esperando um pouquinho de tempo aqui também. Pra alguns desses exércitos chegarem aqui embaixo. Tá vendo? Estão chegando aqui embaixo, ó. Tá vendo, galera? Obviamente, realmente, tava esperando eles chegarem aqui embaixo. Tá bom? Beleza. Hora de a gente declarar nossas guerras. Vamos declarar... Vou declarar aqui primeiro. Declara. Call Alive. Tranquilo. Ah... Mesma coisa aqui. Call Alive. Tranquilo, né? Perfeito. Ok. Já tá todo mundo pra atacar, eu acho. Véi do céu. Cadê minhas divisões? Eu não acredito. Você tá lá em cima. Eu nunca posicionei vocês aqui. Ah, aí ficou bonito. Aí ficou bonito demais. Tá bom. Vou ter que organizar um pouquinho a zoeira ali, galera. Pera aí. Ah... Tchurututu. Eu brinco que eu trouxe essa divisão aqui pra cá, então. Tá. Eu preciso... Fazer isso. Se der tempo. Se der tempo faz isso aí, porque senão esses caras vão invadir ali. Vai ser só a zoeira. Vai ser só a zoeira. Mais alguém capturado. E aí? Ah... Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Tá tranquilo, né? Beleza. A turquinha, ela vai capturar rapidinho também. Sem grandes problemas. Capturamos de novo. A galera tá invadindo. É, tranquilo, né? Como o esperado. Deixa eu só... Ah, não. Vai ter que ser assim, não. Tem uma galera já chegando aqui embaixo. Tranquilo, né? Você ativa o Infantry Expert, por favor. Manutenção nível 3. Maravilhoso. Posso evoluir Polícia Militar? Sim, por que não? Cara, quanto de equipamento eu tenho? 1.4 milhão de equipamento de infantaria? Achei que eu tinha mais. Vou ser muito sincero. Mas acho que tá decente, né? Quem capturou? Confesso que eu não vi. É a Turquia, né? Ok. Agora é só capturar esses caras aqui. Deixa eu pegar vocês. Colocar... Botar aqui nessa direção. Então vai, né? Acho que pegando... Ah, não. Vai precisar de um pouco mais do que a capital ali. Né? Legal. Ah, eu posso anexar a galera. Vamos anexar aqui a Grécia. Beleza? E agora vai faltar alguns pontos de poder político. A galera ali que não tá em lugar nenhum. Ups. Eles vêm um... Pode ir pra cá. Beleza, né? Ok. O Iraque também já tá indo. Foi de bens. Cara, o Iraque não entrou em lugar nenhum. Que coisa. Ah, vai, meu. É, incrível, velho. Obrigado, Iraque. Não tem entrado em lugar nenhum. Isso me ajuda. Deixa eu pegar... Vamos pegar esse exército aqui. Montar uma linha aqui. Só pra esses caras pararem de encher o saco, tá? Só pra esses caras pararem de encher o saco. Encher o saco, encher o saco da Rússia, hein? Comeu ou não? Tá. E agora realmente só faltam os pontos de poder político? Ah, não. Já deu. Eu pensei que eu precisava disso aqui, mas não, galera. Somos prontos. Querem ver como que Roma ficaria nos dias de hoje, galera? Assim, ó. Olha que bonito essa Itália aqui, né? Com a Hungria lá no meio. Pum. Pronto. Império Romano. Olha a quantidade de manpower, galera. Quarenta e dois milhões, galera. Quarenta e dois fucking milhões. Meu Deus. É insano demais. É insano demais. Vou pegar essa galera aqui. Vamos brincar lá com os Estados Unidos? Simplesmente porque não, né? Certo? Por que não? Ops. Pronto. Quero aqui. Agora sim, ok? Gostaria que vocês atacassem... Nessa direção, perfeito. Deixa a galera se posicionar lá. E deixa eu também acabar com essa guerra aqui. Mas antes, o restante desses caras aqui também... Eu gostaria que se posicionassem... Nesse lugar aqui, certo? Certo? Aí vocês ataquem... Mais ou menos nessa direção, beleza? Beleza, né? Tranquilo. Então só vai. Deixa a galera se posicionando aí. Vamos organizar. Vamos ver como é que os Estados Unidos iriam se reagir contra a Roma hoje em dia. Ok, galera. Agora, só pra nos divertirmos um pouco, né? O que eu vou fazer? Deixa eu pegar esse cara aqui. Quero colocar uma linhazinha aqui. Deixa eu pegar aqui. Esses carinhas. Jogar aqui, beleza? E vocês vão atacar nessa direção. Beleza, beleza, né? Fechou. Espera que ele não tá pronto, né? Tá falando que ele não tá pronto. Você vai no modo agressivo mesmo. Perfeito. E agora vamos justificar a guerra aqui nos Estados Unidos. Só pra testar como é que seria o poderio de Roma, né? Estados Unidos ainda tentando entender o que que tá acontecendo ali. Aquele monte de exército estacionado lá dele, né? O cara falando, why? O que que eu fiz, né? O que que eu fiz pra merecer isso? Mas é isso. Vamos ver. Justificativa completa, galera. Né? It's time. Declarar a guerra. Chamar todos os aliados. Let's go. Vamos ver o que que vai rolar aqui. Antes também vamos anexar aqui nosso amigo Hungria. Simplesmente porque assim, né? A galera ali da Hungria. Deixa eu jogar esse cara fora. Não quero esse cara não. Thank you. Beleza. Vamos ver como é que vai ser aqui o avanço. Por enquanto sem avanço? What the fuck? Why? Ah, esse cara ainda não entrou na guerra, né? Call to arms. Vem pra guerra aqui, por favor. Ah, tá zoando que não vai. Jogo bugado. Entra na fucking guerra aqui. É, ele não quer entrar em guerra com os... Why, God? Why? Why? Tanque moderno pesquisado. Perfeito. Descer aqui com os aviões agora. Simplesmente porque sim, né? E isso aqui por enquanto eu ainda não consigo resolver. Mas eventualmente eu vou conseguir. Ok, galera. Eu tava esperando todo esse tempo aqui justamente pra gente anexar esse cara. Aí agora eu quero ver eu não conseguir atacar esses caras, né? Agora eu quero ver. Ah, não vai atacar. Não vai? Beleza. Então eu quero ver não atacar. Tranquilo? Tranquilo, né? Ok. Let's go. Vamos conversar aqui com os Estados Unidos. Ele tá segurando bem desse lado aqui, eu diria. Talvez até bem demais. Vocês estão com uma agressividade normal, né? Vamos até mais cauteloso aqui. Porque senão os Estados Unidos vão começar a empurrar a gente. Tô vendo alguns lugares ali que a gente pode sofrer um pouquinho. De fato tá sofrendo. Essa região aqui a gente tá passando carro, né? Como esperado. Essa região aqui a gente tá passando carro como esperado. Agora essa região aqui a gente tá... Acontecendo isso. Até nisso os Estados Unidos dão um jeito, né, velho? Até nisso os Estados Unidos dão um jeito. Olha isso. Beleza. Enfim. Eu aposto que vocês acreditam que a gente ia conseguir ganhar dos Estados Unidos, certo? A gente tinha 50 milhões de band power e equipamento infinito. Acho que vocês acreditam nisso, né? Vou encerrar essa série por aqui, galera. Muito obrigado pra todos que acompanharam até agora. Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.